Quem conhece Abisalão aqui, levanta a mão. Abisalão? Abisalão era filho do rei Davi? Seria rei se algumas coisas não tivessem acontecido? Poderia ser rei? Mas existia uma coisa em Abisalão que a Bíblia fala que eu até acho muito interessante. Abisalão era um dos homens mais bonitos que existem na Bíblia. Era formoso e a Bíblia diz assim, da cabeça, da ponta da cabeça, do alto da cabeça, até a ponta dos pés, não tinha defeito nenhum. Os cabelos de Abisalão eram longos. E a Bíblia diz assim, todo fim do ano, ele procurava alguém para cortar o cabelo. Por quê? Porque nesse período o cabelo pesava. Gente, olha para mim, eu não estou entendendo nada. Eu vou cantar aqui para você me entender. Dá um tom aí, por favor, amor. Vamos cantar. Ó. Você já leu que Abisalão era um homem honrado E por muitos era respeitado Nada mais, nada menos que por sua beleza Seus cabelos eram longos e causava admiração Onde ele passava via repercussão Aí isso lhe dava status de grandeza O que que a Bíblia diz? Diz a Bíblia que só no fim do ano É que ele cortava Porque nesse período o cabelo pesava Aí procurava alguém para resolver O que que a Bíblia diz mais? Que um dia desencandeou-se Uma grande guerra Aí o problema era que fim de ano Ainda não era E preso pelos cabelos Abisalão chegou a morrer Raiane, não tô entendendo nada Agora eu quero transferir Essa mensagem pra você Será que você já entendeu O que Deus quer falar Não espere o fim do ano Pra poder cortar Algumas coisas que estão pensando em você O que hoje pode parecer Uma grande beleza Amanhã isso vai te trazer tristeza Então escute bem o que eu vou te dizer O Espírito Santo está dizendo assim Corta para não morrer na guerra Corta para ser feliz na terra Corta pois o peço do pecado A morte te levará Corta para ter intimidade É pra cortar até algumas amizades Corta porque através de ti Outros irão cortar Entendeu? Vou cantar de novo Coração tá queimando Jesus tá dando a ré Vamos pro começo Você já leu que Abisalão Era um homem honrado E por muitos era respeitado Nada mais, nada menos Que possua beleza Aí ó Seus cabelos eram longos E causava admiração Aí onde ele passava Havia repercussão Isso lhe dava status de grandeza O que a Bíblia diz? Mais Diz a Bíblia que só no fim do ano É que ele cortava Porque nesse período o cabelo pesava Aí procurava alguém pra resolver Só, só Só que um dia desencandeou-se Uma grande guerra Aí o problema era Que fim de ano Ainda não era E preso pelos cabelos Abisalão Chegou a morrer Aí ó Será que você já entendeu O que Deus quer falar? Não espere o fim do ano Pra poder cortar Muita coisa que está pesando Em você O que hoje pode parecer Uma grande beleza Amanhã isso vai te trazer tristeza Então escute bem o que eu vou te dizer O amigo, o amigo, o amigo, o amigo Espírito Santo É ele que está falando Corta para não morrer na guerra Corta para ser feliz na terra Corta pois o peso do pecado A morte te levará Corta que eu quero ter intimidade Vá cortando até algumas amizades Corta porque através de ti Outros irão cortar Jesus está presente neste lugar Alguém pode até estar na medicina Assim Meu Deus, esse filme é muito forte Mas vai cantar um negócio desse Eu aprendi uma coisa Que antes de cantar qualquer coisa Eu vivo E eu pedi até o Senhor Não me deixe que subir no público Apenas cantar por cantar não Por mais que um hino seja difícil de cantar Deixa eu viver primeiro Para depois eu cantar Amém Amém Amém